No Saber Direito desta semana o tema é Direito Médico e da Saúde. O convidado, o advogado Ricardo Mendonça, fala no curso sobre responsabilidade civil na saúde. Documentos médicos, hospitalares, planos de saúde e judicialização da saúde. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Hoje no Saber Direito nós iremos falar um pouquinho e conhecer um pouco mais sobre o direito da saúde. O direito da saúde é uma espécie do ramo do direito civil que se especializou no estudo e na normatização do direito médico, do direito odontológico e de forma geral no direito da saúde como um todo. Nessas nossas próximas cinco aulas nós abordaremos os principais temas do direito da saúde ou do direito médico de forma a buscar um panorama geral desse instituto. Inicialmente nós vamos conversar um pouco mais sobre a responsabilidade civil médica, onde abordaremos a forma de aferição dessa responsabilidade, a forma de processos e procedimentos, a forma de prova e fecharemos esse contexto geral com alguns aspectos positivos da forma de processualização desse direito. Posteriormente, vamos falar um pouquinho sobre os documentos principais. São diversos documentos na área do direito da saúde, mas os documentos principais da área médica, quais sejam? O prontuário médico e o termo de consentimento informado. Nós abordaremos os principais aspectos legais, o que a doutrina e jurisprudência vêm se posicionando a respeito desses documentos, os seus requisitos e formas de forma muito ampla. Ato seguinte, nós ainda vamos conversar um pouco sobre a teoria da perda de uma chance, vamos explicar como se verificam os requisitos dessa teoria, a sua forma de utilização dentro da área da saúde e vamos ainda enfocar a forma de aferição do dano provocado ou ferido em face da perda de uma chance do paciente em face da atividade profissional da saúde e estabelecer os critérios de quantificação desse dano. Falamos também uma apanhada a respeito do que os tribunais têm decidido a respeito da teoria da perda de uma chance. Sequencialmente, nós ainda vamos falar sobre as diretivas antecipadas de vontade, dentre elas o testamento vital e o procurador de cuidados da saúde e vamos verificar os requisitos, se há legislação ou não a respeito do tema, como o Conselho Federal de Medicina tem se posicionado a respeito das diretivas antecipadas de vontade e o que tem, por onde a doutrina tem caminhado, o que os doutrinadores têm se posicionado, se há decisões a respeito dos tribunais e como o cidadão pode se beneficiar desse instituto das diretivas antecipadas de vontade. Por fim, fechando o nosso conhecimento a respeito de direito da saúde, logicamente não exaustivo, nós vamos falar um pouco dos principais assuntos polêmicos hoje, seja na mídia, seja nos tribunais de justiça, dos quais eu separei os medicamentos não registrados pela Anvisa, como tem se posicionado os tribunais, como tem posicionado o STF a respeito do tema e quais são os efetivos direitos do paciente e vamos ainda abordar mais diversos temas a respeito disso. Inicialmente, nós vamos falar um pouco da responsabilidade civil médica, onde nós vamos entrar isso, onde o direito médico caminha pela responsabilidade civil médica e fazer uma introdução geral a respeito do tema. O direito médico, ele é um direito relativamente novo, ele tem se desenvolvido ao longo desses últimos 20 anos. De modo inicial, ele se preocupou muito em trabalhar acerca do erro médico, propriamente dito, e de algumas relações de responsabilidade de hospitais, de laboratórios e erros de diagnóstico. Tivemos um pouco ainda, algumas celeumas em face de planos de saúde. Por último, nós ainda tivemos, o direito médico, ele se evoluiu e nós começamos a trabalhar o que se chama de gestão de risco. A gestão de risco é o que nós, é o direito preventivo em cima do direito médico. É a qualificação dos profissionais da saúde visando a eliminação de casos de responsabilidade. Pois bem, o direito médico, por si, ele também pode abarcar questões acerca de medicina veterinária? Não, aí não. Nós trabalhamos com o direito médico em face de humanos. E sempre que a gente põe responsabilidade civil médica de seres humanos, nós vamos buscar o quê? A probabilidade de ter ocorrido algum tipo de erro. Se fala em responsabilidade civil, há, por consequência, algum tipo de erro, conforme dispõe o nosso próprio corte civil. Dentre as legislações que nós trabalhamos, está especificamente o Código Civil Brasileiro e o Código de Ética Médica, a Resolução 1931, de 2009. Não há, hoje, na legislação brasileira, nem mais uma outra espécie de legislação que trate a respeito de direitos e deveres relacionados ao direito da saúde. Nós temos o quê? Várias outras resoluções editadas pelo Conselho Federal de Medicina. E essas resoluções, elas não têm força cogente ou força obrigatória para o cidadão. Ela possui, sim, força cogente para os profissionais da medicina. Por quê? Porque o Código de Ética Médica determina que é dever do médico, nos seus princípios fundamentais e também nos deveres do médico, elencados no artigo 1º ao 20º do Código de Ética Médica, que o médico deve obedecer as decisões, os acordos e as resoluções emanadas, as medidas proferidas pelos seus conselhos regionais e também, por fim, pelo Conselho Federal. E isso eu digo, Conselho Federal de Medicina, porém, cabe também para conselhos regionais e federais de odontologia, de enfermagem, de fisioterapia, dos profissionais da saúde como um todo. No direito civil, onde nós conseguimos pensar questões a respeito de direito médico e da responsabilidade civil. Artigo 186, artigo 187 do Código Civil, onde estabelece o quê? As questões de ato ilícito, ou seja, aquele que por ação ou omissão voluntária praticar ato que prejudica a terceira, fica obrigado a reparar. Mas é o seguinte, no artigo 948 a 952 do Código Civil, nós teremos ainda as questões relativas às obrigações de indenizar. 948 começa dizendo que aquele que causar qualquer tipo de prejuízo, fica obrigado a reparar. Até a convalescência, não só os danos materiais, mas lucros cessantes, pensão alimentícia, que a vítima seja obrigada a pagar. Quando nós temos que um profissional da saúde, ele responde por seus atos apenas com a prova de culpa, nós temos que aferir três requisitos. A culpa, ela se dá por negligência, por imprudência e por imperícia. Pois bem, o Código de Ética Médica também estabelece que os seus, os profissionais da medicina e o Código de Ética Dontológica estabelece na mesma linha, são muito parecidos alguns pontos de distinção entre um e o outro. É que os profissionais só respondem mediante prova de culpa. Sempre será por prova de culpa? Em qualquer especialidade? Sim, em qualquer especialidade. Havia discussões se os profissionais da cirurgia plástica, por se tratar de uma cirurgia de resultado, respondia por responsabilidade objetiva, ou seja, independente da prova de culpa, isso já se encontra plenamente superado. O profissional, para responder por eventuais prejuízos ou ato ilícito, ele depende da prova de culpa. Quais são os três elementos da culpa? A negligência, a imprudência e a imperícia. Vamos estabelecer uma diferença e trazer alguns exemplos dos três elementos para que possamos trabalhar isso de uma melhor forma. A negligência. A negligência, pelo ato que propriamente o nome já traz, a pessoa foi negligente, ela não observou os deveres de cuidado que a medicina lhe impõe na prática de um ato médico, que a odontologia lhe impõe ao profissional na prática do ato odontológico. Ou seja, trata-se de uma conduta omissiva. A pessoa deixou de praticar um ato que ela deveria praticar. Por exemplo, o esquecimento de um objeto médico dentro do paciente. Seja gás, seja uma tesoura, seja qualquer um outro tipo, uma agulha, qualquer outro tipo de material. Eu creio que todos já se depararam com um caso semelhante. Seja de um conhecido, seja da própria mídia, a comunicação, nós temos essa conduta como negligente. Por quê? Porque o profissional deveria, no ato da sua atuação profissional, trabalhar com a diligência necessária e verificar se todos os materiais utilizados naquele ato se encontram dentro da mesa cirúrgica. Se foram retiradas todas as gases que foram contadas pela sua auxiliar, mesmo que a auxiliar tenha falhado na contagem desse material, a culpa é do profissional médico. Por quê? Porque ele é o dirigente do ato cirúrgico no momento. Então, ele foi negligente. Ele deveria observar uma conduta específica e não observou. A tua frente, nós temos a culpa por uma imprudência. A imprudência, ela é a irmã controversa da negligência. Se na negligência o profissional, ele deixou de cuidar de uma determinação obrigatória, ou seja, um ato omissivo, na imprudência ele foi além. Ele agiu além dos seus limites. Além do que a conduta, ela determinava para realizar o ato com eficiência, eficácia e segurança necessárias que tanto a medicina ou a própria odontologia ela requer. Ou seja, o profissional, ele deveria, num ato cirúrgico, efetuar um corte de 3 centímetros para não atingir uma artéria ou uma veia que fosse importante. E no ato, ele vai além. O seu bisturi, ele passa além do local determinado e o protocolo médico determina. Ou seja, ele foi imprudente. Uma ação comissiva, uma ação própria e voluntária que efetuou um dano no paciente que vem ele causar um evento adverso qualquer. Por fim, nós temos ainda a verificação de culpa pela imperícia. Lembremos, omissão, negligência, ação, conduta positiva e voluntária, imprudência. E a imperícia, ela fica em qual ato? A imperícia também, ela é um ato voluntário, é um ato positivo, é uma ação. Só que essa ação, ela é exercida por uma pessoa que não possui as condições técnicas, a habilitação própria para execução do ato profissional. Essa pessoa, por exemplo, ela deveria ter passado por uma residência médica para exercer uma técnica de cirurgia plástica para uma determinada parte do corpo. E ela não tem essa habilitação técnica. Ela não passou por essa residência. Ela não é inscrita na Sociedade Brasileira da Especialidade. Ou seja, ela praticou um ato para o qual ela não tinha habilitação técnica. Para o qual ela não era perito. Ou seja, ela agiu com imperícia. Nós temos diversos casos, seja na doutrina, na jurisprudência, nas redes sociais, nos casos concretos, ou a gente mesmo conhece, às vezes um cirurgião plástico, um ortopedista que fez um procedimento para o qual ele não era habilitado. Aí nós vamos pensar. Mas todo profissional médico, quando ele termina a sua faculdade, ele não tem a habilitação para atuar? Sim, ele tem a habilitação para atuar. Ele é registrado no Conselho Regional de Medicina, do estado que ele atua. Ele tem a habilitação para poder fazer o exercício da medicina. Entretanto, ele não tem a qualificação técnica para atuar em determinada especialidade. De cirurgias plásticas, nós temos diversos exemplos. Então, a existência de culpa depende desses três, da prova, desses três, não. Individualmente, de um desses elementos. A negligência, a imprudência e a imperícia. Vamos à nossa primeira pergunta para dar seguimento à nossa aula. O médico, o hospital e o plano de saúde, para serem responsabilizados, é preciso prova de culpa? Sim. Para a responsabilização do médico, como nós acabamos de tecer, nós precisamos, sim, da prova de culpa. Por quê? Porque os profissionais liberais e autônomos, eles só respondem juridicamente mediante a prova de culpa. Há uma pequena discussão na doutrina que estabelece que, sendo um erro grosseiro, um erro inadmissível ao profissional comum e mediano, essa responsabilidade seria objetiva, ou seja, independente de prova de culpa. Há doutrinadores que estabelecem isso. Mas, de linhas gerais, nós temos que estabelecer. O profissional, pessoa física, ele responde mediante a prova de culpa. Já os hospitais e o plano de saúde é diferente. Os hospitais e os planos de saúde e laboratório, dependendo da sua conduta, eles respondem de forma objetiva. Por que eles respondem de forma objetiva? As pessoas jurídicas, elas são responsáveis pelos atos dos seus prepostos, correto? E a doutrina e jurisprudência vem entendendo que os hospitais e os laboratórios, pelos seus atos praticados no exercício dos profissionais da saúde, eles vão responder de forma objetiva. Da mesma forma, nós temos os planos de saúde. Quem faça dos seus usuários, eles também responderão de forma objetiva. Por quê? Porque eles têm uma relação contratual. A relação de médico-paciente, uma coisa que eu preciso levantar aqui para ficar bem estabelecida, que a gente poderia ter feito no início, mas vale o gancho aqui. A relação médico-paciente, médico-hospital, médico-plano de saúde, médico-laboratório, ela é uma típica relação contratual. Uma relação de consumo. Inicialmente, nós tínhamos a medicina como uma relação de confiança, entre médico e paciente. Há muitos anos, como era tida a relação entre médico e paciente? Era uma relação vertical. O médico acima, o paciente abaixo. Nós acatávamos as determinações médicas como se lei fosse. Por quê? Porque o médico, ele tinha o domínio total dessa relação médica. Ou seja, nós não, o que o médico prescrevesse ou sugerisse, nós acatávamos de forma subveniente, de uma forma de submissão entre médico e paciente. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, essa relação, ela se tornou horizontal. Hoje, nós não temos mais aquele médico de confiança da família. Ou seja, nós procuramos dentro de um livro um profissional de uma determinada área e nós estabelecemos com ele um contrato de prestação de serviço, seja através de uma consulta particular, seja por intermédio de um plano de saúde. Por esse motivo do advento das relações contratuais e as relações de consumo, nós temos que as responsabilidades, elas ficaram bem caracterizadas. Seja através do Código do Consumidor, seja através do Código Civil. Então, os planos de saúde, os hospitais, os laboratórios de análises clínicas, eles respondem perante o paciente de forma objetiva. Independente da existência de culpa, não. Já os profissionais liberais, eles necessitam da existência de culpa para poder responder perante a responsabilidade subjetiva, ou seja, a necessidade de culpa. O fato que a gente precisa bem estabelecer ainda é o seguinte. Como adivinha do Código de Defesa do Consumidor, e essa relação, ela sendo de aferição de culpa para os profissionais e independente de culpa para os hospitais, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a inversão do ônus da prova em face da existência de erro médico. Tudo bem, vamos lá. O que significa a inversão do ônus da prova? Nós temos que o paciente, em relação ao tratamento da sua saúde, ele está numa relação fragilizada. Ele não tem a capacidade também de juntar todos os documentos do seu tratamento médico. Ou seja, havendo um provável ato de erro médico, ele não tem acesso a todos os seus exames e aos documentos que compõem o seu prontuário, que o prontuário não é médico, ele é do paciente. Então, o que que acontece? Os pacientes se acham numa posição desprivilegiada em relação ao médico e hospital. E o Código de Defesa do Consumidor, justamente para salvaguardar essa vulnerabilidade, dispôs, no seu artigo 6º, a possibilidade de inversão do ônus da prova. Bom, eu devo levar isso de forma absoluta? Eu posso entrar com a ação a esma e falar, não, o médico vai ter que provar que ele está errado, porque eu tenho o Código de Defesa do Consumidor, a minha salvaguarda, para me proteger. Pois bem, eu não generalizo, não. Por que que eu não generalizo? Por que a inversão do ônus da prova, ela tem que ser justificada, ela tem que ser plausível. Pode ser que o magistrado entenda que possa haver a inversão do ônus da prova. Pode, há magistrados, porém, que entendem que não, que a parte que acionou a entidade ou o profissional perante a justiça, ou seja, através do conselho, ou seja, através da área criminal, ela tem que trazer o quê? Tem que trazer a prova das suas alegações. Seja na responsabilidade civil, onde o médico responde pela parte financeira, da reparação de um dano, seja na responsabilidade administrativa, onde o médico irá responder perante o conselho de medicina a respeito do seu ato ou não, ou seja, através de uma denúncia que virará um inquérito policial, se houver um homicídio culposo, se houver uma lesão, de acordo com os seus graus. Então, sempre que a parte tiver uma questão com quanto à elaboração da sua prova, requeira junto ao hospital, acessa o seu prontuário, acessa o seu termo de consentimento informado e leve para os autos essa prova. Somente com ela é que você vai conseguir fazer essa prova. Aí, vem me questionar, eu consigo ter acesso amplo e restrito ao meu prontuário? Sim. O prontuário, ele é do paciente. Ele não é do hospital, ele fica sob a guarda do hospital. Entretanto, é obrigatoriedade, ele fica sob a guarda de preservação dos seus dados. Os dados que contém dentro do prontuário é do paciente. E o paciente, ele pode ter acesso, pode obter cópia, ele não pode ter uma cópia original, mas ele pode obter uma cópia colorida, preto e branco, do jeito que ele entender que seja a melhor forma de comprovar o direito que ele irá alegar. Isso seja tanto em questões de processos administrativos, perante os conselhos regionais, seja perante a justiça comum ou seja criminal. É uma questão bastante interessante a respeito disso. Por vezes, o hospital, a entidade de saúde, nega acesso ao paciente a esse prontuário. Quem tem acesso a ele? No caso de um paciente que sobreviveu, o próprio paciente. Ele pode ainda nomear um procurador, mediante uma procuração, seja ela pública ou particular com firma reconhecida. Essas pessoas podem ter acesso. Fora isso, o prontuário é mantido no mais absoluto sigilo. Autoridade policial. Houve muita discussão acerca de se a autoridade policial poderia ter acesso ao prontuário ou somente mediante determinação judicial. Não, a autoridade policial que estiver investigando um crime de um suposto erro médico pode ter acesso, sim. E o perito? O perito, mediante autorização judicial, ele terá acesso a esse documento para que se faça perícia, seja ela em âmbito administrativo, criminal ou cível. Fora isso, ninguém mais tem acesso a esse prontuário. O que também nós podemos ainda destacar de importância é o seguinte. Nos processos que esse prontuário for utilizado como forma de defesa, o processo deverá tramitar sobre os segredos de justiça, justamente para preservar todas as informações que neles estão contidas. No âmbito do procedimento administrativo, os processos já correm em total segredo de justiça, ninguém, a não ser o procurador ou as partes, tem acesso a esse procedimento dentro de um conselho regional de medicina, de odontologia ou outra área. Conquanto à responsabilidade dos profissionais nos conselhos regionais, nós temos que estabelecer o seguinte. Por vezes, o paciente, a população em geral, ela tem um grande receio de fazer uma denúncia do profissional de um suposto erro médico perante o seu conselho regional. Ah, isso não vai dar em nada, porque é um julgamento corporativo, serão julgados pelos seus pares, e eu vos digo o seguinte. Se houver indício e prova suficiente do erro médico, esse profissional tem que ser levado ao seu conselho regional para que ele responda perante os seus pares a respeito da sua responsabilidade. Não acredito e não tenho observado isso na nossa atuação profissional, que o conselho regional tem eximido os seus profissionais da sua responsabilidade. Da mesma forma, eu também tenho observado que os peritos nomeados médicos para realizar as perícias dos seus colegas de profissão, eles também não têm trabalhado em cima de um corporativismo, de um protecionismo. Hoje, a realidade que nós temos que entender é o seguinte, os conselhos estão, além de regular os profissionais que na área atuam, eles também estão regulando o quê? Para que nós tenhamos uma atividade de profissionais capacitados. Então, além da responsabilidade civil, que é uma ação judicial perante o risado cível, havendo indícios suficientes, que logicamente terá que haver, inclusive, a ação cível, cabe ainda uma responsabilidade profissional perante o conselho de classe e que deve ser levada a conhecimento para o julgamento desse profissional. Ah, e quais são as prováveis penas que esse profissional pode ser imposta? No nosso Código de Ética, há estabelecidos os procedimentos. Nós temos elas no artigo 22. No artigo 22, vou me corrigir aqui, é a Lei Federal 32.68 de 57. Nós temos cinco possíveis penas para o profissional que venha a responder perante o Conselho de Medicina. Nós temos uma censura em reservado, uma advertência confidencial, uma censura confidencial, uma censura pública com a publicação de um edital e nós temos ainda a suspensão por até 30 dias e a cassação do registro profissional. Essas penas, essa responsabilidade profissional perante o Conselho, elas são gradativas. Vai verificar, de acordo com a culpa do profissional, o que será estabelecido de pena para ele. A gente pode, por exemplo, pular uma censura profissional diretamente para uma suspensão? Dependendo da gravidade do caso, sim. O que a gente tem que estabelecer é o seguinte, sempre que houver a pena mais grave, a pena capital de cassação do registro do profissional, essa pena deve ser referendada pelo Conselho Federal de Medicina. E as demais penas, a partir do momento que o Conselho Regional já estabeleceu, ela deve ser cumprida. Essa parte de responsabilidade, então, administrativa, a gente finaliza ela aqui. Vamos para a segunda pergunta, para a gente dar continuidade na nossa aula. Qual o prazo prescricional para ajuizamento de uma ação de responsabilidade civil médica? Pois bem, vamos lá no prazo prescricional, então, da responsabilidade civil. O prazo prescricional estabelecido para os profissionais liberais, no Código Civil, ele nos traz, no artigo 206, no item 3, o prazo prescricional de 3 anos. O que que acontece? Como nós já havíamos conversado anteriormente, a relação de consumo, a relação entre médico e paciente trata-se de uma relação de consumo, uma relação contratual. Dessa forma, o Código do Consumidor, no seu artigo 27, ele estabelece que o prazo prescricional para a pessoa reaver a reparação dos seus danos, a responsabilidade civil, ele é de 5 anos. Dessa forma, nós temos que considerando que o prazo prescricional do Código Civil, ele nos dispõe em 3 anos, e o Código do Consumidor, no seu artigo 27, ele nos dispõe de um prazo prescricional de 5 anos, nós vamos interpretar a lei de forma mais benéfica ao consumidor. Essa é a adicção, tanto da Constituição, como do Código de Defesa do Consumidor. as relações de consumidor serão sempre interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, levando, tendo em mente essa consideração e esse diapasão da lei, as ações reparatórias, as ações de dano do Código Civil será superado pela lei do Código de Defesa do Consumidor. Então, a prescrição em todos os casos de reparação civil, ela se dá por 5 anos. uma coisa que nós temos ainda que perceber a respeito dessa responsabilidade civil, e é uma questão que nós levantamos bastante nessa caminhada de palestras e contato com a comunidade médica, é que a responsabilidade civil do profissional médico, ela tem um linhame muito tênue entre a relação médica-paciente efetiva e uma relação médico-paciente defeituosa, o que deve ser observado no ponto intrínseco. Os profissionais, se a gente analisarmos caso a caso, os profissionais da saúde que são acionados via judicial ou vindo seu conselho regional, seu conselho regional profissional, principalmente, eles falharam em algum ponto da prestação de serviço. Pode ser que não tenha havido erro médico, pode ser que a prestação de serviço tenha sido perfeita, porém, o profissional médico ou cirurgião dentista, ele falhou na comunicação com o seu paciente ou nessa relação de confiança. E esse ponto é que leva à grande judicialização da saúde. É o ponto que nós temos que estabelecer como o liame profissional entre uma ação indenizatória e uma ação de sucesso. Dessa forma, então, a relação médico-paciente é um fator preponderante onde desencadeará uma judicialização da saúde ou não. Ocorrendo o caso de judicialização da saúde, nós vamos observar os aspectos formais de uma petição inicial. dessa forma, estando com os documentos necessários, nós vamos ter que analisar qual será o juízo competente para dirimir uma ação de responsabilidade civil médica. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, seu artigo 101, ele estabelece que as ações de relação de consumo devem ser propostas no domicílio do autor, justamente pela questão de facilitar a defesa do consumidor. Diversas relações médicas, a pessoa pode morar diversos quilômetros de distância de onde foi prestado o serviço, geralmente, ela vai em busca do profissional mais competente para uma determinada especialidade. Já o Código Civil, estabelece que a ação pode ser proposta tanto no domicílio do autor como no domicílio do réu, no domicílio da prestação de serviço. Geralmente, a gente indica o quê? Sempre trabalhar em cima do foro do autor, do consumidor. E caso venha a ser questionado a incompetência do juízo, seja pela prestação de serviço ou pela localização do estabelecimento de saúde ou do profissional de saúde, é só a gente fazer a invocação do artigo 101 para o inciso 1º do artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor. Quando nós trabalhamos em cima dessa premissa do Código de Defesa do Consumidor, nós esbarramos um pouco na jurisprudência a nível nacional. Ela é um pouco contraditória. Embora nas relações de consumo pura não se tenha muita discussão a respeito do domicílio do paciente para que seja intentada a ação, na área do direito médico nós temos tido esse tipo de problema. Caso concreto, há poucos dias nós tivemos uma cobrança, uma determinada entidade hospitalar ajuizou uma ação de cobrança de um material não coberto pelo plano de saúde de uma paciente que tinha domicílio na cidade de Goiânia e a prestação de serviço ela se deu na cidade de Porto Alegre. A Santa Casa de Porto Alegre ela ajuizou uma ação de cobrança de um material médico utilizado num tratamento oncológico. Foi determinado foi juntamente com a defesa dessa ação de cobrança foi ajuizada um incidente de incompetência uma exceção de incompetência tentando buscar o que? Buscar a ação para o domicílio da paciente de forma a facilitar a sua defesa em decisão judicial o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ele entendeu que embora o Código de Defesa do Consumidor e a própria Constituição determine que deverá ser obedecido todos os meios de facilitação de defesa do consumidor a relação de a relação médico-paciente e a prestação de serviço se deu numa comarca distinta do domicílio da paciente e por esse motivo até em sede de recurso eles já determinaram que a ação seja movida em Porto Alegre digo que essa posição ela não é a que predomina nos demais tribunais os demais tribunais ela entende que essa o furo de competência ele é o do consumidor então sempre que a gente for buscar uma ação judicial de responsabilização de atividade profissional eu sempre indico que nós que a gente sempre traga para o furo de domicílio do 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 consumidor o polo passivo dessa ação no polo passivo dessa ação nós devemos o que se houve uma responsabilidade solidária entre médico e paciente nós vamos levar em consideração os dois entes no polo passivo dessa ação para que seja responsabilizado ah professor mas além disso eu no meu eu fui vítima de um erro de médico e isso me impossibilitou de de exercer o meu trabalho durante determinado período de tempo e isso aí eu não pude fazer o pagamento a contento do meu plano de saúde artigo 948 do código civil ele prescreve que além dos prejuízos materiais morais e estéticos o profissional médico bem como o profissional a instituição a instituição de saúde ela responderá pelos lucros cessantes que fazem parte do dano do dano material então nós devemos juntar dentro dessa ação todos os envolvidos inclusive às vezes o plano de saúde quando a gente fala que no erro médico nós vamos acionar inclusive o plano de saúde por que acionar o plano de saúde porque a responsabilidade de credenciamento daquele profissional é do plano de saúde o plano de saúde que você mantém em vínculo com ele é que tem a responsabilidade de aferir se os seus prepostos possuem a capacidade para agir com diligência ou não por que que é importante a gente então colocar o plano de saúde primeiro você não sabe quanto tempo você ficará impossibilitado de exercer o seu trabalho e o plano de saúde mensalmente ele terá suas mensalidades cobradas o que você pode requerer de um plano de saúde além da responsabilização solidária que ele suspenda a cobrança das suas mensalidades enquanto você não tiver capacidade laborativa por que porque a culpa do profissional seu preposto que levou a sua condição de inabilitação para o trabalho então sempre que nós formos trabalhar com o polativo solidário nós temos que indicar caso haja alguma culpa objetiva ou independente de culpa do hospital que o hospital ele venha ser colocado ao lado do profissional da saúde do médico e caso esse médico também ele seja conveniado a algum plano de saúde entenda de extrema valia e importância nós colocarmos esse plano de saúde dentro desse polo passivo para que ele responda de forma solidária inclusive pela suspensão das suas mensalidades em face do consumidor o que a gente precisa de entender também nesse contexto geral de responsabilidade civil é o seguinte todo dano causado no paciente ele é um erro médico não nem todo dano causado no paciente ele é um erro médico nós temos nesse ponto a iatrogenia o que seria a iatrogenia iatrogenia são danos praticados porém consequência de um determinado dado cirúrgico ou de uma de um tratamento médico por exemplo um exemplo de iatrogenia é a queda de cabelos num tratamento de quimio ou radioterapia e isso é uma iatrogenia é um efeito esperado do próprio tratamento ou então por exemplo uma cicatriz que fica enorme numa cesariana é um evento um evento adverso esperado da própria cirurgia então nem todo erro médico ele é um erro médico inesperado a iatrogenia é um exemplo disso e esses casos que nós citamos podem justificar esse evento adverso vamos para nossa terceira pergunta para finalizar essa parte de responsabilidade civil quais os documentos necessários para provar o erro médico nós falamos sobre a responsabilidade o foro o polo passivo então sobre a documentação necessária para que nós ajuizemos uma ação é a seguinte o principal documento que nós temos a respeito de uma conduta médica primeiro prontuário do paciente que que se trata o prontuário do paciente são todas as informações médicas contidas em um tratamento seja ele prontuário médico prontuário odontológico seja de enfermagem seja de fisioterapia seja de exames ou exames clínicos ou de imagem todo esse acaboço de documentos constitui o prontuário o prontuário médico ele deve ser escrito de forma clara precisa e mais o que é difícil a gente verificar legível o médico tem que escrever de forma legível se um negócio escrever de forma legível que digite por isso hoje nós temos uma tendência muito natural de termos os prontuários eletrônicos que são documentos de maior e de fácil compreensão por fim nós temos ainda como documento hábil a verificação de para a propositura da ação o termo de consentimento informado esclarecido sobre o tema de consentimento informado esclarecido eu gostaria de ressaltar que todo tratamento de saúde ele é imprescindível que o médico tenha antes de início do mesmo esse termo de consentimento informado esclarecido é nesse termo onde ficarão estabelecidos as a forma de tratamento o porquê do tratamento os efeitos colaterais ou não e principalmente a autorização e o consentimento desse paciente em relação a esse tratamento os demais documentos que nós podemos ainda elencar para a propositura da ação são a prova testemunhal que são as testemunhas nós temos ainda as perícias que devem que possivelmente serão feitas provas fotográficas vídeos provas de imagem todo esse acabou-se de documentos compõe o título hábil a a propositura dessa ação com esses documentos estabelecido o foro de competência estabelecido o polo passivo estabelecido a documentação necessária à propositura da ação todos os elementos imprescindíveis ao ato se encontram na mão do profissional então nós vamos fazer um resumo geral do que nós verificamos hoje aqui responsabilidade civil médica tratando-se de profissional pessoa física depende de aferição de culpa ou seja negligência imprudência imperícia a relação médico-paciente ela se trata de uma relação de consumo ou seja uma relação contratual enquanto nós temos que estabelecer nós temos que aferir a existência de culpa para os profissionais da os profissionais de pessoa física as pessoas jurídicas laboratórios hospitais planos de saúde respondem objetivamente em face dessa relação contratual polo passivo da ação quem são os responsáveis por responder uma ação de responsabilidade civil na área médica aferindo logicamente a culpa de cada um os médicos os hospitais e os planos de saúde verificando a existência de culpa solidária ou culpa dos três seja em que grau for ou não os três respondem na mesma ação de acordo com as suas culpas e de forma independente então nós temos que observar isso não podemos impor ao hospital responsabilidade do plano de saúde e vice-versa quanto ao foro de competência de acordo com o código de defesa do consumidor prevalece o foro do paciente entretanto nós temos decisões conflitantes onde considere que o paciente que busca tratamento fora do seu domicílio ele estará sujeito a uma relação contratual por exemplo decisão que nós elencamos de paciente que está sendo cobrada de materiais utilizados e não cobertos pelo plano de saúde então relação contratual por fim os documentos necessários que nós temos a respeito da propositura da ação plantuário do paciente seja ele o mais completo possível integral o hospital é obrigado a fornecer esse material ao paciente ou ao seu procurador em caso de morte do paciente ao cônjuge ou aos pais ou aos seus descendentes os que sobrevierem a pedir essa relação jurídica autoridade policial o hospital ele é obrigado a fornecer por ação de fato delituoso ao perito ao perito indicado em uma ação de responsabilidade civil apenas com ordem judicial fora esses casos o hospital não é obrigado a fornecer a cópia desse prontuário e as ações que sobre ele versarem correm segredo de justiça fato que nós também temos que levar em consideração é que a responsabilidade civil ela independe da responsabilidade da condenação no âmbito criminal ou no âmbito administrativo ou seja o médico pode ser o que absolvido no âmbito administrativo e ser condenado no âmbito civil ou no âmbito criminal ou ser condenado do criminal não ser no cível e nem no administrativo um não influi no resultado final do outro pode ser que tenha algum alguma forma de convencimento ou não mas teoricamente não há nenhum tipo de de indicação a respeito disso e por fim o que nós temos que entender é o seguinte a responsabilidade civil do médico ele está intimamente ligado pela sua relação médico-paciente o médico ele pode ter feito o mais o mais grosseiro dos erros médicos mas se ele der uma efetiva prestação ao paciente uma indicação de um novo profissional ou assistência adequada ele possivelmente evitará uma judicialização da saúde enfim essas são as considerações a respeito da responsabilidade civil e nós eu aguardo vocês para a nossa próxima aula que será a respeito dos documentos hospitalares e médicos tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br de um e-mail